Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos estudos, estamos no capítulo primeiro de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Estamos agora no item 4. Eu vou ler para vocês o trechinho. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciariam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germem de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos de mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. Então, hoje, nós vamos falar de Jesus. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus enviou aos homens para lhe servir de guia e modelo? E nós temos a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, Jesus. E é muito importante nós falarmos de Jesus para as crianças e para os jovens. Jesus como a segunda revelação de Deus. Jesus como o nosso mestre, como o nosso irmão, como o nosso guia e modelo. Jesus trouxe muitos ensinamentos, como diz aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, e muito do que Jesus falou ficou implícito, porque importava que a ciência progredisse para trazer luz àqueles conhecimentos. E é por isso também que Jesus falava por parábola. devido à nossa falta ainda naquele momento de madureza para entender certas passagens, certos ensinamentos que nós só com o Espiritismo receberíamos. Então, falar de Jesus para as crianças e os jovens, como eu estava dizendo, é muito importante. falar dessa vida futura, falar que nós estamos aqui de passagem, que nós somos espíritos imortais, também é algo importante. Por isso eu trouxe uma história que pode ser contada às crianças e que vai trabalhar um pouco sobre isso, sobre o fato de que estamos aqui na Terra de passagem. Vamos ao tempo do Era Uma Vez? Criatividade Era uma vez uma estrelinha e seu amigo Raul. Ele gostava de nave espacial e de aventuras. O menino Raul gostava muito da estrelinha azul. Ele gostava de capacete e de foguete. E tudo ia bem, até que ele ficou sem, sem a estrelinha azul, que desapareceu. Não valeu. Onde estaria ela? Dentro de um pão com mortadela? Onde haveria de estar? Virou uma estrela do mar? Onde se escondia? Dentro de uma bacia? O menino Raul não achava a estrelinha azul. Então ele fez uma nave com caixa de papelão e cruzou o céu e o chão. Fez um foguete com o seu capacete, mas nada adiantou. Ele, a estrelinha azul, não encontrou. Ei, já sei! Ela poderia estar num sorriso amistoso ou num sorvete gostoso. Raul se deteve. A estrelinha estava onde sempre esteve, dentro do seu coração. Sua busca não foi em vão. E vai que daí tinha vaca Tereza. Caiu num buraco e a história era a mesma. Muito bem. Essa história de minha autoria, ela vem retratar a amizade entre Raul, o menino, e uma estrelinha. Em determinado momento, essa estrelinha desaparece, sugerindo aí a ideia de passagem. Ela passou pela vida de Raul e foi embora, sugerindo uma ideia de morte, de fim, de um ciclo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Então, toda a procura de Raul, toda a busca de Raul, e a conclusão a que Raul chega, que a sua busca não foi em vão, que ela estava dentro do seu coração. E aí a gente está falando aqui de vida futura, mostrar para a criança, de repente, através dessa história ou uma outra história, que nós realmente estamos aqui de passagem, como a estrelinha azul, e que nós vamos deixar saudades, sim. Mas que nós somos espíritos imortais, que uma bela vida nos espera, desde que aqui façamos o bem, procuremos dar o nosso melhor, não é? Como amizade bonita entre Raul e a estrelinha, tenhamos amigos, cultivemos as boas amizades, as boas companhias, não é? Oremos pelos nossos amigos, pela nossa família. Então meditemos nas palavras de Jesus, levar o jovem a meditar, a refletir nas palavras de Jesus. Isso é um pouco filosofar, a doutrina espírita é um pouco filosofia, porque a filosofia busca o entendimento sobre os porquês da vida, e a filosofia vai até as raízes da questão. Ela busca os porquês, as causas, os motivos, as razões. É o filosofar da nossa vida. E isso acontece muito quando a gente enfrenta desafios, não é? A gente quer entender o que acontece em nossas vidas. Muito do jovem, ainda mais o jovem, que é questionador, que busca respostas, que não concorda muitas vezes com todo um sistema que é apresentado para ele, por todo um modo de vida que é apresentado para ele. Então olha que maravilha apresentar para esse jovem essa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, não é? Eu me lembro que eu travei contato com o Livro dos Espíritos a primeira vez aos 19 anos de idade. Assim que eu entrei na Casa Espírita, me disseram que as obras básicas do Espiritismo eram codificadas por Allan Kardec e me deram a indicação de O Livro dos Espíritos. Então eu peguei O Livro dos Espíritos e li num primeiro momento. Hoje em dia eu estudo, mas naquele primeiro momento eu li. E ao ler, eu lembro que eu li numa viagem do Rio para Cataguases e fui lendo o livro, me maravilhando com tantos conhecimentos. Eu fui me encantando pela doutrina espírita, porque é muito esclarecedora. E depois eu me interessei em me aprofundar mais. E aí passei a frequentar a mocidade. Então esse jovem que frequenta a mocidade precisa conhecer as obras codificadas por Allan Kardec. Precisa ser incentivado a ler, a buscar por si mesmo as fontes de conhecimento. Não é verdade? Isso é muito importante. E essa criança precisa, através do lúdico, das brincadeiras, das histórias, das poesias, trava-línguas, não é? Ela pode se encantar também com a doutrina espírita. Inclusive a gente tem o Livro dos Espíritos para Crianças. um livro muito ilustrado, vocês podem buscar aí no Google. Nós temos um livro para as crianças também. Não é? E várias outras obras espíritas infantis para que as crianças possam ter acesso a essa doutrina maravilhosa. E o nosso desafio de apresentar Jesus para as crianças e jovens é fundamentalmente através do nosso exemplo, em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, é a auto-evangelização. É a auto-educação. É não ser perfeito, claro, mas é ser uma pessoa ética. Uma pessoa que se compromete com a doutrina espírita. que se compromete a seguir os ensinamentos de Jesus, a colocar o perdão em prática, a empatia, a ser assertivo, a respeitar o outro, a ser tolerante. Eu já falei no programa passado do Bip da Caridade. Não é? Benevolência para com os outros, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a caridade tal qual entendia Jesus é tudo isso. E nós ensinarmos para esse jovem, através de debates, através de situações de problema, como eu já trouxe aqui no programa, não é? Apresentar para ele essa vivência dos ensinamentos de Jesus e isso tudo na prática mesmo, a vivência. Mostrar como é, na prática, viver esses ensinamentos de Jesus. E eu me lembro quando eu era evangelizada na Casa Espírita e nos encontros da Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas do Rio de Janeiro, como eles colocavam isso de forma didática para a gente. Os exercícios, as atividades que eram propostas para a gente, não é? De forma que a gente pudesse realmente entender como aplicar aquela teoria em nossas vidas. Então, se eu estou numa fila de supermercado ou de banco, qual é a postura cristã? Será que é de começar reclamações, xingamentos? Ou será que seria o caso de reivindicar algo, mas com respeito, com tolerância, não é? Ou será que seria uma postura simplesmente de aguardar pacientemente a sua vez na fila? Não é? São possibilidades que a gente vai levar para serem discutidas nas pequenas coisas. Nas pequeninas coisas, nós podemos servir a Jesus. O jovem no seu dia a dia, como ele pode servir a Jesus? Então, se ele vai para a escola, não é? E lá ele tem uma postura respeitosa para com seu professor, não é? Ele pede a vez na hora de se expressar, ele ouve o professor, ele ouve o companheiro que está falando, não é? Se ele estuda realmente, se ele cuida do seu material escolar com zelo, com cuidado realmente, não é? Se ele zela pela sua vida escolar, se ele tem realmente aquele cuidado, se ele valoriza a escola que tem o seu espaço, mantém o seu espaço escolar organizado, tudo isso é para ser levado em consideração, não é? Que o jovem, o que essa criança pode fazer no seu dia a dia para seguir os ensinamentos de Jesus, não é? Ouvir mais os seus pais e as suas orientações, não é? Na sua escola também o seu comportamento, o comportamento do jovem, da criança dentro da casa espírita, o respeito às regras, o respeito à diversidade, não é? E a tolerância a tudo, tolerarmos uns aos outros dentro das nossas imperfeições. E nós precisamos conhecer as pessoas com as quais nos relacionamos, não é? porque isso implica uma relação mais proveitosa, não é? Se a gente conhece quais são os limites do nosso próximo, é mais fácil a convivência, porque você não vai transpor aquele limite. Então, na convivência humana, é muito bom nós sermos observadores, observar os comportamentos do outro, seus gostos, seu modo de pensar, de se expressar, de agir, não é? E é bom que nós saibamos também quais são os nossos limites, para poder sinalizar para os outros quais são os nossos limites, porque aí sim nós teremos uma ambiência e uma convivência mais harmônica. a partir do momento que eu observo o outro e consigo perceber os seus limites e consigo sinalizar os meus, fica mais fácil uma convivência humana. Mas se eu não consigo saber nem quem eu sou, muito menos o outro, aí fica mais difícil realmente. E tudo isso é com muito autoconhecimento. Santo Agostinho já dizia conhece-te a ti mesmo. A gente tem essa passagem em um livro dos espíritos, o meio mais eficaz de progredir seria o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Ao final de um dia a gente avaliar para ver se a gente deu o melhor de si, se a gente feriu alguém, magoou alguém, ou se a gente deixou de fazer um bem que poderia ter sido feito, porque nós vamos responder não apenas pelo mal que houvermos praticado, mas pelo bem que voluntariamente deixemos de fazer por negligência, não é? Por omissão. A nossa omissão também é um mal. e eu sugiro aqui, nós vamos ver mais para frente, a leitura de o homem de bem que está aqui no capítulo sede perfeitos de o evangelho segundo o espiritismo. É uma página belíssima, é uma parte belíssima de o evangelho segundo o espiritismo, que é a meta a qual todos nós deveríamos nos dirigir, sermos homens de bem, pessoas de bem, já que falamos aqui de auto evangelização e de auto educação, que o homem de bem segue a lei de amor, de justiça e de caridade. Então é realmente a caridade moral e a caridade material que nós vamos praticar para que possamos nos melhorar. Então nós temos nas redes sociais e na internet testes de autoconhecimento. Eu me lembro que quando eu dava aula para o ensino médio, eu levava às vezes esses testes de autoconhecimento para os alunos em relação à sua vida escolar e à sua vida em geral também. testes de autoconhecimento para que a gente possa ver como a gente reage às situações do dia-a-dia. Então como eu falei aqui, se eu estou numa fila, como eu me comporto? Ao utilizar um transporte público, como eu me comporto? Ao utilizar um banheiro público, como eu me comporto? não é? Então é a gente se conhecer nos mínimos detalhes e procurar uma reforma. Para reformar algo que não está bom, primeiro nós precisamos identificar os pontos fracos daquela construção e aí sim elaborar um plano de ação para reformar, para retocar aquilo que não está bom. Então precisamos primeiro identificar os pontos fracos para podermos reformar. Então a reforma íntima pressupõe também observação de si mesmo, o auto estudo, quando você é o seu próprio objeto de estudo. E eu queria citar aqui uma música também que pode ser utilizada com os jovens, que é a música do Alain, filho divino irmão. Ela diz assim, Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, rei dos judeus, filho de Davi, Cristo redentor, emissário do amor, cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o seu nome, assim eu homem, tento te encontrar, falta me tê-lo além de um modelo, falta me vê-lo como um irmão. Então quando nós formos apresentar Jesus às crianças e jovens, nós vamos apresentar como nosso divino irmão, como nosso mestre, como nosso divino irmão, muitas crianças confundem Jesus com Deus, não é? E é bom a gente fazer essa distinção. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo, é o nosso divino irmão, não é? Então colocar para essa criança, para esse jovem, a figura de Jesus como aquele que nos acompanha, que nos protege, não é? Nós vivemos infelizmente muitas ilusões na nossa vida, e Jesus é o nosso porto seguro, nos momentos de decepção, de armarguras, não é? De desilusões, nós podemos contar com ele, porque Jesus não é uma ilusão, Jesus é real, a proteção de Jesus existe de fato e nos sustenta nos grandes momentos de tormentas, ele é nosso amigo verdadeiro, ele com certeza sabe tudo aquilo que se passa em nossos corações, os nossos projetos, sonhos, ideais, ideias, as nossas intenções, não é? Os nossos esforços, tudo isso Jesus sabe de nós, não é? E ele é aquele que vem para, como diz a página, né? Nos conectar com Deus, né? Eu sou o caminho à verdade e à vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Então, vamos apresentar Jesus às nossas crianças e jovens para que eles sintam toda essa felicidade que é ter esse grande amigo ao nosso lado, poder contar com ele, não é? E Jesus transforma vidas a cada momento e que possamos ser também transformados por Jesus a cada momento através do estudo, através da arte, através da boa filosofia, não é? Que nos leva ao autoconhecimento e que nós possamos também continuar fazendo nosso trabalho como evangelizadores, como educadores, porque essa é uma nobre missão. Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes na comunicação de Kate Portela.